Música Uma aula prática de enologia, a ciência que estuda o universo dos vinhos e para harmonizar receitas da cozinha brasileira, irresistíveis. O Alexandre já preparava uma. Alexandre, o que você está fazendo de bom hoje aí? Hoje eu estou fazendo um bolinho de bacalhau. Vai harmonizar? A gente espera que sim. A gente está aí para aprender como faz. Como é que foi em relação ao ano passado e agora esse ano voltando mesmo 100% para a aula prática? Com certeza teve muita diferença, mas eu acho que foi para melhor. Porque com certeza a gente aprende mais e pode tirar dúvidas. Então fica bem mais tranquilo para aprender. As aulas práticas do curso de gastronomia da Unifil foram retomadas com força total em 2022. Uma parte da formação essencial para a atuação no mercado de trabalho. É ótimo a gente ter retornado porque aqui a prática é o que eles mais aprendem. Então eles têm a base teórica, mas a prática para eles é fundamental. O ano passado a gente começou fazendo as teóricas. Então a gente deu preferência para as teóricas, foi voltando bem gradativamente mesmo, com as turmas bem reduzidas. E atualmente a gente conseguiu colocar todo mundo de volta, então a turma está completa. E as aulas a gente conseguiu fazer intercalando as teóricas e as práticas como a gente vem sempre fazendo. Até o final do ano, muitos aromas e sabores, invenções, experiências e vivências. Tudo estará aqui, dando vida ao laboratório de gastronomia da Unifil. A gente ainda tem várias aulas por vir. A próxima aula deles é de vinhos fortificados, então são aqueles vinhos doces de sobremesa. Mas mesmo assim eles estão com todas as aulas, panificação, as aulas de confeitaria ainda estão por vir. Então todas as práticas estão retomando. O Patrick é um apaixonado pelo curso. Chegou pensando na área de confeitaria, sua especialidade. Mas já está ampliando os horizontes das possibilidades. É onde a gente mais aprende, é muito legal. Tipo, aqui está presente no laboratório, sabe, as aulas. Agora a gente está tendo a matéria de analogia, matéria que me impressionou muito. Eu sou mais da área da confeitaria, mas eu estou adorando. Muito legal, tipo, aprender sobre os vinhos, sobre os espumantes, a diferença. Muito interessante. Claro que o ano passado vocês tiveram toda a base teórica, né, e esse ano não vai ser diferente também. Mas estar aqui tem uma diferença grande você vivenciar a gastronomia mesmo na prática? Tem, é muito diferente. Tipo, as aulas práticas é muito importante pra gente ter uma base, né, pra gente ir pegando toda essa parte teórica. Só que daí quando a gente chega aqui na prática, é tudo muito mais presente. A gente vai entendendo os processos ali na hora, né, como que funciona. É muito mais interessante. Eu já trabalho na área, eu sou confeiteiro, já trabalho pra parte da confeitaria. E eu quero ir pra essa área de dar aula. Vamos ver, é o que eu quero fazer. Ver aí algum instituto, ou até em faculdade, quem sabe. Quero fazer a pós aqui na Unifil, vamos ver como é que vai ser. Música 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 Música